Bom dia, galera. Bom dia. São exatamente 6 horas da manhã aqui na fazenda. E eu acabei de acordar e eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Aqui na fazenda, ninguém vai dormir até mais tarde. Todo mundo vai acordar cedo para trabalhar na lida. E eu vou arrumar briga hoje, porque ninguém aqui está acostumado a acordar nesse horário, tá ligado? Mas bora, que aqui na fazenda as coisas vão funcionar diferente. Olha isso, galera. Que bonito. Mano, está começando a amanhecer o dia. Nossa, mano. Meu Deus. E está frio. Está ventando. Vamos colocar nossa roupa de cowboy e bora iniciar o dia. Música Prontinho, galera. Tudo pronto. Agora só falta isso daqui, que é a cereja do bolo. Agora é o seguinte, mano. Vou mostrar como estão as coisas aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como que é a fazenda. Às 6h20 da manhã. Ainda não amanheceu aqui. Olha aí. Já esqueceram aí. A porta da caminhonete aberta a noite inteira. Se chove, mano. E é o seguinte, galera. Agora está na hora de acordar todos os meninos. A gente, ao total aqui, acho que está em quase 20 pessoas. Acho que até mais que 20 pessoas. Então eu vou acostumar eles a acordar aqui todo dia cedo. Porque esses meninos, todo mundo é da cidade, tá ligado? Até eu sou da cidade, mas a gente está tentando. A gente vai realmente, tá ligado? Viver e respirar isso aqui. A vida de campo, a vida do mato, a vida rural. Então eu estou aqui para colocar regra na parada, tá ligado? Pô, mano. Todo mundo foi dormir um titardão. Fizeram churrasco, zoaram. Só que agora eles vão pagar um preço por ter feito isso. E eu estou aqui para cobrar isso, meus amigos. Mas, mano, fala se não é lindo esse lugar, mano. Olha aí, gente. Já, já vai estar amanhecendo. Vai estar coisa mais linda. Mas bora. E é o seguinte, eu vou começar aqui pela sede principal. Aqui pela sede do Rei do Gado, que eu não vou dar mole nem para os meus amigos mais próximos. Eles vão ver. Olha aí, galera. Dormindo, dormindo. Mas aqui, enquanto eu for o Rei do Gado, aqui ninguém vai ficar acordando tarde. Então bora aqui, ó. E, mano, eu posso fazer até o barulho que for, mano. Esse ano eu dormi muito tarde, tá ligado? E eu avisei, falei, mano, vamos dormir cedo. Não, vocês querem fazer no churrasco. Estão achando que aqui é chácara de final de semana, tá ligado? Mas não. Enfim, quem avisa, amigo é. Olha o seguinte. Preparei aqui a corda de laço. Só preciso acordar um, dessa forma que o resto vem junto. Ó, vou descobrir aqui a perninha de um. Ai, que gostosinha essa perna é. Hum, deixa eu ver se eu laço uma ou laço duas. Ai, caralho, meu Deus. Ai, caralho, meu Deus. Fodeu. Laçou pra mim inteiro. Olha, galera, que belezinha, ó. Olha, isso. Tem que ver se vai dar certo isso aqui agora. Agora eu vou acordar. Esse espião é no puxo, filho. É no puxo, na moda antiga. Ai. 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 Para. Para. Ai. Ai. PORDA FILA DA PUTA. Ai, que começou. Cara, eu disse que eu tava morrendo. Mano, querido, que te horror. Que susto que eu devia enviar. Vamos acordar? Machucou a corda. Nossa, os bois se ferram assim. Que isso, meu irmão? Caraca, você pegou um boizão aí. Vamos acordar? Vamos sim, todo mundo. Vamos lá, papai? Vamos começar? Vamos começar o dia? Ah, isso que eu fiquei com o dote seu. Eu comecei a puxar, você começou a gritar realmente de dor, mano. É, velho, doeu pra caralho, mano. Nossa, que a Zabir, você não pegou o meu pé. Por quê? Deixa eu ver. Como é que você vai arrancar esse pé de dinossauro? Nossa, o pé é tudo podre, mano. Deixa eu morrer. Mano, e essa corda arrebenta mesmo, machucou? Ela tem uns trecos, assim. Então, bom dia, que a fazenda aqui está meio noitinho. Então, dá uma hora aí pra ver se está bom, velho. Acorda aí, mano. Acorda aí, que na fazenda o babuio acorda real. Então, bora, que o Gui vai fazer um café pra nós gostoso. Ô, Bruno, você quer se juntar ou você quer virar inimigo? Ô, eu vou dar uma cagada e tô aí. Não. Eu preciso acordar os caseiros lá, mano. Vocês foram o primeiro. Vai ser o primeiro, mano? Vamos lá, então? Vamos lá, né? Então, vai, coloca uma roupa aí, eu te espero. Eu vou escovar os dentes. Que isso? Não é porque esse é o irmão do rei do gado que você vai ter. Eu tô ouvindo os seis aqui, como que eu vou sair se você tá na porta? Não, eu saio aqui da porta, vai lá. Pô, Zé. Vai lá, vai, levanta aí. Já que é real, meu irmão. Seis horas. Seis horas? Hã? Seis horas? Seis e vinte e seis. Porra, viado. Vamos? Seis e vinte e seis. Vamos. Não, é um de cada vez no banheiro. Você fez o... A gente fica até meia-noite ontem. Não, seu zóio, vocês... Vá na porteira com você pra vistoriar o coronado. Você fez, vai ficar até meia-noite mesmo. Vamos, vamos logo. Agora você lembra da vez de madrugada, Zé. Vamos. Vamos logo. Nossa, gostosinha agora pegar o sol na cena, hein? Isso aí. Todo mundo vai ver isso hoje. Eu quero. Agora eu vou acordar a galera lá embaixo, papai. Lá que tá na casa do caseiro. Vai todo mundo acordar e vai ser na base da raiva. Vou lá com você também. Tá comigo? Vou. Eu quero ver se puxar um pro outro com isso aí. Quê? Quero ver se puxar um pro outro com isso aí. É, eu vou... Eu vou puxar, eu vou estar só do lado. Então vamos. Só ver. Então vamos. Nossa, ele já amanheceu pra lá? Eita. Eita perda. É o seguinte. Já acordei a galera aqui da sede. Agora, amor, vocês veem que eu não dou mole, né? Não. Vocês viram aqui? Meu Deus do céu. Será que é o quê, Rick? Mano, agora é hora de acordar os caseiros, a galera de baixo ali, né? É. Mas remexe aqui o corda ainda, mano. Essa corda aqui é... Tem que, tipo assim, é um donzinho mexer nela, tá ligado? Mas eu tô prendendo. Nossa, quero já acordar eles assim, ó. Tem que ser acordado aí, bro. Aí sim. Acorda, velha da p***a. Tem que ser acordado, ó. Como é que tá? Um. Tem ali na rã do Léo. Você vai pro pé? Vai. Vem um estribo ali, ó. Uia! Vou tentar de novo, hein? Vai. Quase. Móveis. Vem aqui. Vem aqui. Aí, mano. Foi isso? Foi isso? Mano, é melhor se vocês laçarem a galera, né? Bora, vai. Eu não enxoro, Renan. Pegou essa. Foi? Foi de primeira, viu, galera? O resto só tava brincando. Ai! Alma! Alma! Acordou na hora. Esse é o dia de sorte, papai, que tá acordado, viu? Desfio. Acordaram? Nossa, eu ia acordar. Acordaram um pouco. Tinha aquela assada. Nossa, vagabundo. Deixa eu me arremiar um pouco. O que é que você falou? Não, é... Vamos acordar? Fazer um cafezinho? Você teve sorte, Fique. Se você ia sair nessa base dessa corda aqui, ó. Já não vou dizer o mesmo do caseiro. Mônica, tá aqui. Tá moído, Renan. É? Ele tá, mano. Ficou até a noite pintando a cerca. Olha o jeito que o caseiro tá dormindo. O que é que é que eu consegui ir lá sair daqui, papai? Soltou aqui, velho. Soltou aqui, velho. Soltou na hora. A hora tá com só o cima que eu peguei certo. Só comigo que eu me ferrei, cara. Vamos acordar, papai? Vamos acordar? Vou pintar a cerca. Hã? Seis e meia. A hora são? Hora de levantar de sacão. Cura da puta. Ai, sai, filha da puta. É isso. Vai acordar. Trabalhar cedo, vamos? Vamos. Acordou? Vamos pintar a cerca. Hã? Vamos? Começou o dia? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor Herambimixi. Bom dia, bom dia. Tá pronto? Vamos, vamos, sim. É? Por que não tá pronto aqui nesse quarto? O Fabrício nunca tá pronto. Hã? Ficou louco, filho. Ficou na minha carpinha, cadê inchado. É. E aí, papai? O senhor está me orgulhando. Porque esse senhor já tá acordado. Tá vendo? Você tá pronto pra iniciar o dia. Então ajuda? Então bate aqui. Você é meu brod. Bate. Bate. Você não vai bater de amizade. Você vai bater por mal. Hã? Hã? Ah, ah, eu errei. Sai. Vai sair, macon. Porque o senhor é o maio lá na bunda dessa fazenda, eu sei. Eu quero até que você saia caseiro um dia. Ó, ó o dia, querido, galera. Ó, tá um sol pra cada um. Olha isso. Quase que não tá sol. O galo quer ir para o galo? Que coisa. Bom dia. Olha lá. Hã? Vambora. A única galera que vai dormir até oito da manhã vai ser lá na minha sede. Ah, eu vou fazer uma rebelião. Pode fazer. Eu vou fazer uma rebelião. O Cafataz era para estar cuidando da segurança já, não era não? É. Deixa eu ver se... Viado. Você não sabe nem o que tá acontecendo, né? Eu tô processando, velho. O que tá acontecendo? Que viado, ó. Processa esse solinho, ó. Tá de noite ainda, quase. Viado. Olha isso. Que coisa linda. Já viu, olha aqui, né? Eu acabei de vir aqui. 6,45. Acordar? Eu preparei um café da manhã lindo pra vocês. É, sério? Aham. Vamos subir lá? Pode tomar café na sede. O Capataz? Hum. Uma Capataz aqui com essa corda aqui. Não é nem contador, puxando ele. Ele é o quarto do barulho. Galera, olha o que é mais engraçado. O Capataz, que é o segurança da minha fazenda, a minha fazenda chama... As fazendas aqui chamam, né, mano? Fazenda Blackstone, né? Olha aqui, ó. O Capataz tá ficando nesse quarto aqui, ó. Só que eu acho que os caras mudaram o nome da fazenda, mano. Pra fazer, ó, Blackstone. Então o back... Olha, cheio, ia suar. Nossa, é verdade. Olha, cheio, ia suar. Puta porra, cara. Puta porra, cara. Puta porra, cara. Puta porra, tá dando colapso. Acorda, filha da puta. Vamos acordar a caralho. Hã? Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Hã? Vamos acordar. Hã? Sai, desgraçado. Fila da puta. Paz, olha aqui. Cadê sua arma? Tá pelado. Tá aqui do lado, aqui. Tá pelado? Não, eu tô de cueca. Tá tudo que pode aí, ô, filho da puta? Acordar ou? Não, não. Eu falei pra vocês trancar essa porta aí, viado. Se não tranca, culiado. Filho de chave. Filho de chave. Quê? Filho de chave, como que vai trancar? Cadê a arma? Tá aqui, cara. Não, mas eu não consigo nem pegar a arma. Pera, vai. Numa emergência. Vai, pega. Numa emergência. Isso. Ó a cama que você comprou pra mim. Como é que eu vou sair daqui numa emergência? Ó a cama que você comprou. Tá, uma emergência. Vai, emergência. Cadê? Emergência do quê? Vai. Tem um bagulho invadindo a fazenda. Cadê a arma? Ah, mas tá aqui. Pega aí. Ah, não é possível, mano. Loco. Já entrou na fazenda, fi. Ué, eu vou fazer o quê? O quê? Se é o capataz? Ué, mas eu tenho que dormir também. O capataz não dorme, irmão. Só dorme meio dia. Não dorme. Ah, não dorme. Como é que não dorme o capataz? Dorme todo mundo e não vai dormir o capataz. O capataz é a segurança. Meu Deus do céu, cara. Olha, eu não tô amando meu cavalo. E o seu? Tá tendo um... Nossa, vai ver seu sono, pai? Já vi. Hã? Já vi, já. É, já viu, Tom? Você viu que tem problema. Bastante. Se fosse só o sono. Mano. Se fosse só o sono. Se fosse só o sono. Viado, deu um medo. Vamos acordar aí, ó. Já é oito da manhã. Mas deu até as dez. Quê? Então já vamos. Já vamos. Não, beleza. Se deu só garanto, a gente ia ficar na fazenda. E eu retirei a chave de todos os quartos. Ninguém tem a chave de nada. Então eles dizem, ah, não tem chave. Não, eu tirei tudo. Cadê o Junilson? E aí? Brasil? Nossa, os caras já estão tudo acordados, mano. Aí, tá vendo? Ah, bocadas. Sabe o que eu não consegui droguer lá em cima? Ah, eu estou expulsando aí. Bom dia, Jemim. Bom dia? Hã? O Léo está te chamando, viado. Faz meia hora. Preciso montar um roxo no quarto dele. Não, viado. Está te chamando. O que aconteceu? Vocês ficaram até que horas ontem? Porque é 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Agora? É. Vocês fizeram o que? De verdade? 11 horas da manhã. Mano, eu falei que eu ia deixar a galera dormir para ver até que horas. Agora, 11 horas. Vocês são os últimos. Vocês ficaram até que horas acordado? Até 11 horas. Seu 11 horas. 11 horas. Está louco, viado. 11 horas. Por que então vocês dormiram 12 horas? Claro que não é tarde. Você conseguiu dormir até 11 horas, velho. Vocês acham que está na chácara? Você acha que está na chácara? Que é fazenda, é o lugar de trabalhar, fi. Cadê? Está deixando aí o seu celular? Cadê o seu celular? Sabe nem onde estão as suas coisas, James? Cadê o seu celular? Olha a hora, hein? 6h50, está doido. Vamos acordar, cara. Bora. Vamos. Vamos, galera. Bora. Ô, Burquinha. A gente tem mais aqui se for onde aí, mesmo. Deixa eu apagar a luz deles aqui, que o Burquinha está querendo dormir. Dormir não. Faltou, mano. Jamie, o Léo está te chamando. Por favor. Não está dormindo aqui não, né? Não, né? Ah, não, mano. Olha o boto, viado. Mas não deu, juro. Deu um minuto que eu sei daqui. Olha lá. Já está dormindo de novo, mano. Olha isso, parece uma marmota dormindo, viado. Olha isso. Um porco engordado. O que eu faço? Porque isso aqui, você vai ter que amarrar na rodada de rama do Léo para o papai não puxar ainda. Como que eu faço para acordar o patrão? Não sei. Só me vou acordar. Acorda, filha da puta. Porra. Desgraça. Porra, caralho. Vai dormir com esse ranão do cacete aí para ver. Porra. E como você está ficando aí? Meu Deus. Nossa, crendo. Eu saí daqui ainda, porra. Como é que foi isso? Sai numa emergência numa cama dessa aqui, desgraçada. Parece que o cara está dormindo em um submarino. Acorda, caralho. Vamos, bro. Vou dar uma conflita no caseiro. Tem uma vez que o caseiro voltou a dormir? Certeza que voltou. Viola, ele está travado, mano. Eu já acordei dois, três quartos. Você está no mesmo lugar. Hoje eu não acordei. O que aconteceu, pai? Estou boiando. Seis horas ainda. É hora da fazenda de acordar. Tristeza. Vamos. Vamos. Uma leve desenferrujada, eu já aprendi a laçar de novo, ó. Na quadriciclo, você quer ver? No quadriciclo, hein? Isso. Ó, imagina que é um boizinho. Ai, ai. Ó, um pouco. É, galera. Agora bora, eu vou fazer um café. Vamos. Quando sair o sol, eu vou levantar o drone para a gente olhar essa fazenda linda juntos. Mano, e é o seguinte, por mais que a galera volta a dormir, algum pessoal volta a chegar a dormir, não adianta, mano. Uma hora acordada, não tem o que fazer. Então, nossa, lá em cima, Bruno, aqui no palanque. O quê? Mentira. Cara, duvido. Olha lá. Olha o Tiago. O que foi, Tiago? Hã? A música da fazendinha para nós acordar. Quer tomar um café? Quero. Vamos lá. Se ela assar aqui, eu faço café sem açúcar para você. Então, vamos lá. Se você não fizer, você vai fazer com açúcar para mim. Tá, daí. Segura. Ai. Ai, que gostoso. Mais uma chance. O mais chato é ficar voltando com essas cordas aqui, mano. Vamos, você tem que, você consegue. Vamos, você quer tomar café, caralho? Acordou todo mundo? Aham. Nossa, vai deixar um lação para eu não errar mesmo. Ah, bacana ver. Ah, não. Depois dessa. Vamos, galera. Vamos fazer um café. Bora acordar. Chama. Bora. Fazer um cafezinho sem açúcar. Você tá muito confiado, mas aí tá bom. Só no meio. Esse fogão industrial aqui, eu vou falar, viu? Trabalha. Ah, dois e dois? É. Nossa, que trampo. Pegou. Tá fazendo café para você também? Aham. Com açúcar. É, açuquinha, né, pai? Bora que eu vou fazer agora um omelete. Bora. Como eu falo, mano? Não adianta, né? Posso comer a gema. Não, não pode? Não. Não esqueça. Ah! Ah, saca! 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 Tava indo tão bem, velho. Ó, quebrou o ombro, tirando a gema. Eu não posso comer a gema. Não, velho, caiu. Ah, mano. Agora vai. Uh, essa não dá nada. Não, eu vou. Eu tô teitando, Nutri, mas a gordura tá caindo, velho. Agora vai, velho. Calma. Devagar. Aí, 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 ó. Aí. Aí. Pelo menos um. Aí, eu não. Nossa. Eu tô de dieta, eu não posso comer. Cadê o sal? Esse aqui? Aqui, Zé? Não, eu, olha. O lixo tá aqui do lado dele. Ele catou o ovo e tacou o ovo aqui, velho. Ah, eu não vi. Ah, não, olha. Vou falar a verdade. Vocês viram esses moleques. Joga um salzinho e tá tudo certo. Isso aqui. Olha aí. Ó. 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 Feito. Isso. Bora. Prontinho, galera. Café da manhã. Preparado. E como vocês podem ver, não tem ninguém à mesa ainda, mano. Só tá eu e o Thiago. Playzão pra tomar o café. Mas calma, que até o final da temporada eu vou mudar isso aí. Todo mundo vai começar a acordar cedo aqui. Eles vão ver. Vambora agora tomar esse café da manhã delicioso. E daqui a pouco, assim que acabar, eu vou subir o drone pra vocês verem esse dia lindo. Rama! Aí, ó. Como prometido, tomei o café da manhã. Agora, bora subir o drone. Preparando pra decolar. Vamos fazer... Vamos voar o bichão aí, ó. Lá vai, hein. Então bora subir, galera, ó. Subindo. Aí, ó. Olha que da hora essa imagem, mano. Olha que da hora os lagos, mano. As represinhas aqui, ó. Pra pescar, ó. Essas duas represas. Olha só. Essa sede é a coisa, mano, mais linda que existe, né, gente? Vamos falar a verdade. Olha isso. Aí tem essa represinha ali, ó. Vamos chegar lá perto. Essa represa aqui a gente quer pescar nela, galera. Pra ver se acha algum... Pra ver se tem algum tipo de peixe ali, tá ligado? Ó. Mas olha que da hora, mano. Vamos gravar o horário da época. Vamos ver agora o solzinho. Vamos ver se o sol já tá saindo. Olha isso, gente. Olha essa imagem, mano. Olha o sol lá, ó. O sol já tá no ar, já, gente. Ó. Olha só que da hora, mano. Fala se esse lugar não parece um pedacinho de céu na terra, mano, ó. Olha só que fazenda linda, mano. Olha isso. Muito da hora, gente. Eu vou... Deixa eu ver se os meninos acordou, mano. Ó. Parece que os meninos lá embaixo fechou as cortinas, tá vendo? Ó. Fecharam a cortina ali. Deixa eu ver aqui em cima. Coronado também fechou. É, mano. Pelo que eu vi, ó. Eu vou ter que subir lá de novo, tá ligado? Já lá não, ó. Os meninos lá, ó. Os meninos lá já acordaram, ó. Mas dá nada não. Eu vou acordar eles lá de novo. Ó. Vamos lá olhar o gado. Porque esse gado aqui não é meu, tá, galera? Mal gado aí, ó. O gado tá pra esse lado do piquete, ó. Esse gado vai ficar só mais alguns dias aqui, ó. Olha os pássaros. Que da hora, ó. Olha que da hora. Os pássaros tudo em cima da... Olha aí que da hora, mano. Olha os pássaros ali, mano. Olha que legal. Que da hora, gente. Olha que da hora os pássaros, mano. Vamos seguir eles. Olha isso. Que massa. Ui. Sai. Olha que da hora, mano. Nossa, olha isso. Beleza. Vamos deixar os pássaros em paz. Deixa eles curtir. E olha só, mano. Tem uns gado aqui pra cima da propriedade. Olha, mano. Você vê que o pasto, ele tá bem, né, mano? Bem clarinho. Parece que tá bem um pouco molhado, por causa do sereno da noite inteira, né, mano? Mas tá bem sequinho. Vamos ver a parte de cima aqui, ó. Ó, passando a floresta. Olha que da hora, gente. Olha como tá tudo lindo, gente. Olha isso. Olha isso. Tá tudo maravilhoso. Tá tudo certo. Amém. Vamos agora pegar o drone e subir legal mesmo pra gente ver o sol. Olha lá, ó. Olha isso. Mano, é isso. Vamos terminar o vídeo com essas lindas imagens. Ainda aqui sete e meia da manhã. Maravilhoso. E é isso. Fica com essa linda imagem da fazenda de cima, galera. Olha aí, ó. Olha só como o lugar é grande, gente. Olha como é lindo de cima, mano. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. E aqui ninguém vai dormir até tarde. Aqui eu vou fazer esses meninos acostumar a acordar no horário. Acordar cedo pra trabalhar na roça. Tamo junto, olha nóis. E... Tchau, tchau.